Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uso óculos. Então pessoal, hoje a gente vai seguir com a nossa temática de ondulatória, de uma forma um pouco mais específica, tratando sobre o som, que é uma das coisas que caracteriza muito as ondas e é uma das principais aplicações que a gente tem. Sendo a primeira o som e a próxima que a gente vai ver também a luz. Lembrando que vocês podem sempre entrar em contato comigo, vou ficar muito feliz de receber alguma dúvida, de vocês, certo? Então a nossa aula de hoje é intitulada Ondas Sonoras 1. A gente vai seguir então nesse assunto. Bom, a pergunta inicial que eu faço para vocês, que a gente sempre faz nas nossas aulas é, será que há som no espaço? A gente acaba vendo muito em filmes, principalmente os antigos, aqueles barulhos de explosões, enfim, mas atualmente anda acontecendo um processo inverso, a gente não vê o som nos filmes, então eles estão começando a mudar. Será que isso está sendo coerente, se não é coerente, será que existe ou não existe som no espaço? Então, para entender se existe som no espaço, a gente precisa entender a origem do som, como que o som se forma, né? Então a maioria dos sons são ondas produzidas por vibrações de objetos materiais. Então aqui a gente já tem uma dica, né? Se vai haver ou não som no espaço. Objetos materiais. Em um piano, em um violino, em uma guitarra, o som é produzido pelas vibrações das cordas. Então a gente precisa das cordas aqui para gerar esse som, né? Mas tem outra coisa importante que a gente deve considerar no som. Não somente essas vibrações iniciais, mas também é necessário que haja um meio de propagação. Então, seguindo aqui, o som é produzido, então, pelas vibrações das cordas. Em um saxofone, pela vibração de uma palheta. Em uma flauta, pela vibração de uma coluna de ar no bocal. Então aqui a gente já consegue ver, né? O outro item importante para ver o som. Não somente o material que a gente vai estar ali tocando, enfim. Mas o que? Uma certa quantidade de ar. Sua voz é resultado da vibração de suas cordas vocais. Os sons no ar são causados por uma grande variedade de vibrações. Então aqui a gente já consegue ter alguns indícios, né? Que a gente precisa que haja algo, né? Entre, por exemplo, aqui o menino que está tocando, né? O instrumento. Até o ouvido, para a gente captar, né? Esse som é necessário que haja algo aqui no meio, certo? E esse algo, muitas das vezes, é o ar. Mas não necessariamente vai ser sempre o ar. Às vezes, um objeto pode ser rígido. Ele também vai, então, fazer essa transmissão do som, né? Essa propagação do som. É usual, né? A gente vê as ondas do som sendo representadas dessa forma, né? E a gente chama, então, de região de compressão e rarefação. Onde aqui a gente tem, digamos, uma maior concentração de partículas e aqui uma menor. E elas vão sendo propagadas dessa forma. Aqui a gente não consegue ver, né? Em movimento, mas elas vão até chegar ao ouvido, né? E continua propagando. E agora a gente já consegue responder, né? Muito rápido hoje, para a gente responder a pergunta. Será que tem som no espaço? Não, né? Então, a gente precisa de um meio, de algo que exista ali no meio. E no espaço, né, pessoal, a gente tem o quê? O vácuo. É quase um vácuo totalmente perfeito. Claro que existem algumas partículas, algumas coisas ali, né, perdidas. Mas não vai ser o suficiente, então, para a gente imaginar naqueles filmes que têm as explosões. Enfim, são vários filmes como exemplos, né? E os filmes mais atuais, eles já estão retirando essa cena, né? Onde tem o som envolvido. E muitas vezes, não só o som, mas essas grandes explosões aqui, onde a gente vê muito fogo, enfim, não seria dessa mesma forma, né? Porque a gente não tem, por exemplo, uma quantidade de oxigênio para queimar. Então, é um pouquinho diferente, né? Esse tipo de explosão. Então, cuidado, né? Claro que é muito bom a gente assistir um filme, né, que tenha ficção científica, né, envolvido ali, ciência. Mas, infelizmente, a gente sempre tem algum ponto no filme que a gente tem que tomar cuidado para não levar sempre como verdade. Tá? Bom, então, falando do som, é importante também a gente saber, né? Na física, a gente acaba puxando um pouquinho essa parte da biologia para conhecer como que funciona o ouvido, né? Mas a gente sempre fala de uma forma bem mais simplificada, né? O que é importante no ouvido, então? Ele é composto basicamente por três partes, né? O ouvido externo, o médio e o interno, que é mais, principalmente, a cóclea, né? Que é o responsável, então, por enviar o som, né? E transforma o estímulo dessas vibrações que ela recebe em uma mensagem nervosa que a gente vai compreender. O nosso cérebro, então, vai codificar e a gente vai entender o som. Mas são, então, o que? Vibrações que vão chegando até a cóclea do nosso ouvido. Bom, como eu falei ali, né? O som, ele é, então, uma onda mecânica e uma onda que também a gente classifica como longitudinal. E esse tipo de onda, a gente caracteriza ela, geralmente, pela compressão e a rarefação. Então, aqui a gente tem uns exemplos práticos, não com som, mas que a gente pode, então, associar ao que que acontece nessa propagação do som, como que ela ocorre. Então, por exemplo, aqui na primeira imagem, a gente pode abrir a porta e aí a gente imagina, né? Que essa porta está empurrando as moléculas de ar para trás dela. E essas moléculas, elas vão começar a empurrar umas às outras até chegar a essa janela. Digamos que eu abri a porta muito rápido e essa porta aqui é muito próxima dessa janela. E o que aconteceu com a janela? Tem uma cortina aqui e a cortina voou para fora da janela. Por causa desse movimento que foi feito aqui no início, que foi empurrando as moléculas. Então, aqui é como se acontecesse uma compressão de uma forma simplificada. E depois, então, nesse mesmo esquema, a gente vai fechar a porta repentinamente. O que vai acontecer? Ligeiramente aqui atrás da porta vai sobrar um espaço onde não vai haver tantas moléculas. Então, esse espaço, de certa forma, ele vai ficar um pouco vazio, né? De início, mas então ele vai dar espaço para aquelas moléculas se organizarem novamente. Então, aqui vai haver uma baixa pressão em relação a esse exemplo aqui de cima. Então, aqui as moléculas vão conseguir se organizar melhor do que aqui em cima. Elas sofreram, então, um movimento brusco que fez elas justamente ficar com uma pressão maior, com compressão e foram, então, empurrando até chegar à janela. E aí vejam que aqui embaixo, o que acontece? No fechar a porta, a cortina voou para aquele lado, para dentro, porque sobrou esse espaço. Então, as moléculas vão querer novamente ocupar aquele espaço atrás da porta para se organizar, né? Porque tudo quer ficar em equilíbrio, certo? Esse é o objetivo do nosso universo, né? Ele sempre quer entrar em equilíbrio. E aqui ele vai tentar entrar em equilíbrio. Então, aqui, como que a gente exemplifica e desenha essas compressões? Claro que não está errado se a gente ver uma onda sonora representada daquela forma que a gente já viu, tá? Não está errado. Mas o som, especificamente, é comum a gente ver assim, dessa forma. Lembrando, ó, onda longitudinal é aquela, então, que a gente vai ter um movimento inicial na mesma direção do movimento de propagação. Mesma direção. Então, se eu estou mexendo aqui, né? Ele vai para cá, a minha onda. Mas pode ser para cima também, tá, gente? Não precisa ser sempre na horizontal. Pode ser vertical. O que importa é que o movimento originário tem que ser, então, na mesma direção da propagação. Já aqui embaixo, ó, eu estou fazendo assim, para cima e para baixo. Mas o movimento é para cá. Certo? Então, pode ser também em outras direções, né? Poderia eu estar fazendo assim e a onda está se propagando para cima, tá? O que importa aqui é que eu tenho direções diferentes, então, da origem do movimento e de propagação. E aqui elas são iguais. Bom, então, agora eu vou mostrar para vocês um simulador onde a gente talvez consiga, né, imaginar melhor como é que ocorre essa propagação, né? Eu falo, eu falo, eu falo, mas às vezes fica melhor da gente visualizar, tá? Deixa eu só colocar aqui. Ó, então, aqui, nesse simulador que a gente já viu em outros momentos, só que agora a gente está vendo o som. Isso. A gente tem o som, então, eu vou apertar aqui, né, tem tipo um alto-falante aqui, né? Ó, como que ela vai se parecer. Aqui está muito parecido com o que a gente viu nas outras aulas, né? Parece até uma onda formada em água, né, que a gente já viu. Mas qual é a diferença, então, da onda sonora? A gente pode colocar, então, as partículas para ver como que elas se comportam. E aí a gente observa o quê? A compressão e a rarefação do movimento. E aqui também, ó, a gente pode colocar as duas juntas para ver o que acontece. E, claro, aqui está gerando, né, um tipo de som que a gente... Ele é bem baixinho, a gente não vai conseguir ouvir. Tá? Mas vocês podem testar em casa e ele também gera um tipo de som. E se a gente colocar aqui o gráfico, olha como é que ele está formando a onda, a representação. Está bem clarinho aqui, ó. Ele está formando a onda daquele jeito clássico que a gente já viu. Tá? Então, não está errado se a gente representar a onda sonora dessa forma aqui. Mais simples, né, da onda. Certo? Bom, então, vocês podem, né, mexer mais em casa. Esse é o mesmo simulador que a gente já tinha usado na outra aula, só que agora a gente viu o som. Ele é um simulador, então, de ondas, tem a luz também, mas agora a gente viu o som. Bom, é importante também a gente saber alguns outros conceitos relacionados ao som. E a gente vai estar sempre voltando àquelas questões de comprimento de onda, de amplitude. Então, é muito importante que você saiba o que significa amplitude e o que significa comprimento de onda. Porque vai aparecer sempre que a gente falar de som, sempre que a gente falar de luz, porque são as principais características de uma onda. outra coisa importante da gente saber, que a gente escuta muito falar, né, a altura. O que significa altura? Então, é uma descrição da nossa impressão subjetiva da frequência do som. Por que que é subjetiva, né? Porque a gente não tem audição igual, certo? Então, cada pessoa vai ter um nível de audição, né, enfim, é normal que a gente tenha uma certa frequência, né, para cada idade, enfim. Então, é subjetivo. A altura é uma característica do nosso próprio ouvido, basicamente. É ele quem vai determinar, né? Claro que se o som estiver muito alto também, né, isso vai influenciar. Ambas as ondas sonoras, então, elas se propagam, né, quando a gente está olhando aqui nesse exemplo, ó, de cima, elas se propagam com o mesmo módulo de velocidade. Por que que eu digo isso? Porque a velocidade do som ela é única, tá? Porém, ela vai mudar de meio para meio, certo? Mas aqui, né, considerando que a gente está, a gente tem dois, duas fontes sonoras aqui, e a gente tem uma pessoa aqui, né, vamos chutar que tem ar aqui, né, entre essa pessoa e a fonte. Então, aqui a gente vai ter a mesma velocidade do som, porque a gente tem o quê? O mesmo meio, tá? Então, vai ter a mesma velocidade, a velocidade do som a gente já vai ver. Aquela de comprimento de onda mais curto atinge o ouvido, né, do ouvinte com maior frequência. Qual que tem o comprimento de onda menor? Ele já está sinalizando na imagem, né? É essa aqui de cima. Como o comprimento de onda é menor, a frequência vai ser maior, certo? A frequência a gente acaba vendo, né, por quantas ondinhas a gente tem. Então, essa daqui de cima, a gente vai ter uma frequência maior do que essa aqui de baixo. Então, a frequência dessa aqui é maior, né, por causa do comprimento de onda menor. Certo? Então, essa onda que tem uma frequência maior, ela vai ser ouvida, então, com uma altura maior. Claro, considerando as condições do ouvido, né? Então, intensidade sonora seria, então, o termo mais correto para a gente medir o volume, entre aspas, né, de alguma coisa. Tá? Então, o nosso ouvido, ele é sensível a uma gama específica de frequências. Então, vai ter sons que a gente não vai ouvir. Certo? Então, aqui, ó. Esse é o campo auditivo do ouvido humano, que é de 20 a 20 mil hertz. menos que isso a gente não escuta e mais que isso a gente também não escuta. E aí, por conveniência, né, a gente chamou esses sons menores de infra-sons e esses sons são os maiores de ultra-sons. Então, a gente escuta, né, sons mais graves e agudos e de intensidades, né, sons fracos e fortes, que define, então, o campo auditivo humano. Todas as vibrações acústicas que saem desses limites não são considerados como sons para os nossos ouvidos. Então, não quer dizer que eles não existam. É o nosso, né, ouvido que não consegue, então, captar, né, e transformar eles em sinal para o nosso cérebro compreender, tá? Mas, apesar disso, a gente tem vários animais que conseguem ouvir ou menos, com uma frequência menor, parecido com a nossa, só que um pouco maior, né, o gato e o cachorro, certo? Então, o cachorro, ele escuta, muitas vezes, muito mais longe do que a gente, também ele escuta muito mais sons, tá? Não é porque também muito mais longe, ele escuta muito mais sons do que a gente. E aqui a gente tem o quê? também o golfinho e o morcego que escutam, então, sons bem, com frequências bem maiores, tá? E vejam que aqui a gente não tem um limite, certo? Ele continua. E muitas vezes, esses sons aqui, né, que forem maior do que isso aqui, eles podem até ser prejudiciais ao nosso ouvido, certo? Bom, então, para a gente comparar com alguns sons que a gente conhece, para a gente saber o que que é certo para o nosso ouvido, o que que não vai ser legal para o nosso ouvido, né? Então, a gente chama, né, de limiar da audição, seria o nosso mínimo que a gente consegue ouvir, tá? Seria um sussurro ou até menos, né, porque aqui a gente tem o murmúrio, um barulhinho um pouco menos. E isso, então, é uma intensidade de 10 elevado na menos 12. E nível sonoro em decibéis, que é uma unidade, então, de medida que a gente usa para a intensidade sonora, tá? Decibéis. Zero, porque é o mínimo que a gente tem. Depois, então, a gente tem murmúrio com 20 decibéis, conversação em casa, 60, depois tráfego na rua movimentada, 70, música em festas amplificadas, 115. Então, já está bem maior, né, em comparação aqui. Outra coisa importante de se considerar é que esse som aqui é muito mais alto, uma frequência muito maior e muito mais perigosa para o nosso ouvido, digamos assim, do que essas aqui, né, conversação em casa. Parece que dobrou, mas não, é muito maior, porque essa escala aqui, ela se chama escala exponencial. exponencial, certo? Então, vai ter o quê? Uma grande diferença de valor para valor, porque esses valores, eles crescem exponencialmente. Então, não se enganem que 120 aqui, decibéis, vai ser exatamente o dobro de 60 decibéis. Não, tá? Porque a gente está usando uma escala exponencial. Depois, então, a gente tem a sirene de alarme próxima, 120, claro que ela tem que estar próxima, aqui já começa, então, a ficar um nível um pouco mais perigoso para a nossa audição, que pode prejudicar, né, o nosso ouvido a longo tempo. E, por último, a gente tem aqui um avião a jato a 30 metros de distância. Então, a gente já não está considerando que ele está do nosso lado. E se ele estivesse do nosso lado, ele pode até prejudicar o nosso ouvido permanentemente, 140. Então, vejam a diferença, ó, 120, eu ainda posso ouvir. ela ainda já fica um pouco perigosa, fica, mas tudo certo, né, se eu vou ouvir por pouco tempo. Agora, essa aqui de cima, parece que subiu só 20, mas por ser uma escala exponencial, não se engane, então, 140 já se torna muito mais perigoso do que o 120, certo? Então, aqui, ó, a gente pode ver, né, nesse outro gráfico, a gente já começa a considerar a partir de 90 sons perigosos, e aqui, então, ó, de 110, de 120, desculpa, acima, a gente já pode considerar lesões irreversíveis. Então, claro, que aqui, seria por um pouco período de tempo, não teria tanto problema, mas um período maior de tempo, dependendo da distância, já pode prejudicar o nosso ouvido, certo? Então, não se enganem, né, com escalas que são, como a gente diz, lineares, aqui é uma escala exponencial. Bom, e é importante também a gente considerar que essa intensidade, ela vai diminuindo conforme a gente se afasta, certo? Então, ó, se eu tenho uma certa distância, eu tenho uma intensidade específica. Agora, se eu dobro essa distância, essa intensidade, ela cai para 1 quarto. se eu faço, né, três vezes essa distância, a minha intensidade vai diminuir 1 sobre 9, tá? Então, ela vai ser sempre, considerando essa distância, ela vai diminuindo, então, vai sendo dividida e a gente vai perdendo, então, a intensidade sonora. Propagação do som, né? A gente já falou um pouquinho ali sobre a questão da velocidade do som, mas aqui, retomando, então, ó, eu tenho que considerar para dizer qual vai ser a velocidade do som, qual o material. Então, eu tenho todos esses materiais aqui como exemplo, tá? Existem outros, claro, né, que são só alguns exemplos. Então, para gases, o mais comum que a gente tem é o quê? O ar. Vejam que, além de ser, de eu estar considerando o meio, eu também estou considerando a temperatura. Certo? Então, a temperatura do ar vai ser importante também. Numa temperatura maior ou menor, a velocidade vai ser diferente. E aí, eu tenho o valor de 344 metros por segundo. Esse é o valor, então, da velocidade no ar a 20 graus Celsius. depois, eu tenho o hélio, o gás hélio, que a gente até costuma ver em vários vídeos na internet, do pessoal até indo em programas de TV e usa aqueles balões de gás hélio e aspira um pouquinho, né? O que que acontece quando a pessoa aspira um pouquinho de gás hélio e fala? A voz fica um pouco engraçada, né? Parece que fica mais fina. O que que acontece? Na verdade, a velocidade do som aumenta. Por isso que a voz fica tão esquisita, né? A gente vai ter o que ali? Uma frequência, então, um pouquinho maior, né? E esse som, então, vai sair muito mais rápido e por isso que ela fica estranha, né? Os nossos ouvidos. Claro que o efeito vai passar rapidinho, né? Mas a gente observa esse fenômeno nesses vídeos, né? Que a gente assiste. Então, o Mercúrio também já tem uma velocidade um pouco maior. A água. Na água, então, a velocidade é bem maior já, ó. 1482 metros por segundo. Bem maior na água. E, por último, né? Nos sólidos, essa velocidade já é bem maior. Então, antigamente, né, pessoal? Talvez hoje em dia não seja tão comum, mas as pessoas, quando estavam, por exemplo, esperando o trem, uma das coisas que se fazia era chegar próximo do trilho do trem para saber, então, se o trem estava vindo. Eles conseguiam saber porque eles não ouviam o barulho do trem. Mas, ao chegar próximo do trilho, eles conseguiam, então, identificar esse som, às vezes, encostando, já dava para saber que o trem estava vindo, porque a velocidade é muito maior. Então, esse som, ele chegava muito mais rápido do que pelo ar, no ferro, por exemplo. E, por último, aqui o diamante também, uma velocidade bem mais alta. E, por último, então, só para a gente finalizar, uma comparação rápida entre a velocidade do som e a velocidade da luz. Eu acho que ficou um pouquinho difícil para vocês visualizar. Acho que coloca direto no slide, que daí aparece. A gente tem, então, para o som, 344 metros por segundo, 20 graus Celsius, e a velocidade da luz, quanto que é? é 3 vezes 10 elevado a 8. Então, é um número muito maior. Por isso, pessoal, que muitas vezes acontece, isso já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com vocês, de a gente estar numa tempestade, num temporal, e caía a luz da nossa casa. Caiu a energia elétrica. O que acontece logo em seguida? A gente escuta um boom! Alguns segundos depois. Não é ao mesmo tempo. O que aconteceu ali, gente? O raio, ele já caiu, mas o som demorou muito mais tempo a chegar até a gente, do que os efeitos desse raio até na energia elétrica. Então, a gente, visualmente também, a gente pode verificar isso, se a gente estiver numa janela, a gente pode verificar esse efeito, né? Mas eu digo a questão da energia elétrica, porque é bem comum cair a energia elétrica e depois a gente escutar o barulho. porque, então, a velocidade do som é muito menor que a da luz. Ela vai levar um tempinho maior para chegar até nós. Certo, pessoal? Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar! Tchau, 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 tchau!